Amanhã eu vou viajar e a senhora reposenta com o Jéssico, gravar wi-fi do vizinho. Não. É sério, a senhora vai perguntar assim. Não faz não, Jéssico, outra coisa. Minha filha, a senhora vai perguntar assim. Minha filha, se você descobrisse que seu filho tá trocando... Se eu perguntar uma mulher é tudo bem, mas se eu perguntar o nome... Pode perguntar o nome também. Né? Pois liga. A senhora disse, se seu filho tá trocando wi-fi com o vizinho, você fala o quê? É pergunta simples, ó. É, a pergunta é simples, só que a resposta é pesada. Por quê? Por quê? O que é que tem de mais trocar wi-fi com o vizinho? Eu sei lá. O meu povo só pega as coisas por baixo. Ou então, a senhora vai dizer assim. Se seu filho tiver dando wi-fi pro vizinho, você faz o quê? É pior ainda. Dando wi-fi. Não. A senhora se importa de eu dar wi-fi pros vizinhos em tudo, hein? Eu não me importo, porque a vida é sua. Agora a questão... Se alguém me perguntar, eu não vou. É, então... Então, fazer assim. A senhora vai pra rua amanhã perguntar isso, tá certo? Não. Gente, eu vim aqui no centro, pra saber da população, se eles têm wi-fi, se usa, se gosta, se não gosta, se entende o que é, se não entende. E assim, nem eu sei o que é, mas eu estou aqui pra descobrir junto com o povão. O que é wi-fi? Se você fosse casado e soubesse que seu filho usava wi-fi do vizinho, o que você fazia? Hein? Não, o vizinho pai é dele, ele pode fazer do vizinho pai que ele quiser. Eu dizia, meu filho é de cabimento. Você não deixava ele usar? Deixar não. Não soporta não. Ele pode trocar, pode dar, alugar. É problema dele. Eu podia fazer o quê? Você acha feia, errar? É sim. Eu ia tentar tirar. Boa tarde. Amor, tu tá resolvendo um probleminha? Vai resolver um probleminha. Se seu filho tivesse trocando wi-fi com o vizinho, você fazia o quê? Não sei. Vou pensar. Não, mas graças a Deus, não vai acontecer não. Descobri se seu filho usava wi-fi do vizinho, o que você fazia? Puxa, aí é um problema, viu? Jonas Mendei, dois... E aí, não vai desenrolar o problema, não? Hoje não, hoje eu não tô a fim de enrolar nada. Depois a gente desenrola. Mas que dura dessa, mulher? Você quer estar enrolada? Aqui pra cima, dois caras. Socorro! Já usou algum wi-fi do vizinho? Não sei nem o que é isso, mulher. Você tem wi-fi? O que que é isso? Eu sou meio matuto. Também. Nos matos também tem wi-fi. Mas eu sou meio selvagem. Na ceba também tem. Pois diga. Tem. Como é o wi-fi? É. Você deixar seu filho usar? De maneira nenhuma. E se ele quisesse usar mesmo sem você querer? Aí ele ia ter que procurar Jesus. Jesus! Minha calma! Você já usou o wi-fi do vizinho? Já sim. Já? Do vizinho não, mas da vizinha sim. É ligeiro ele? Na hora se não. É rápido. E um do wi-fi bom, hein? É sim. Mas sempre a pessoa quando usa da vizinha é porque já tem usado do vizinho. Negativo. É positivo. Positivo. O do vizinho você usa? Sim, eu não sei. É rápido dele? É mais ou menos. É mais ou menos? E o seu é rápido? Não, eu não tenho. Tá bom de ter. Você tá sabendo que sua filha tá usando wi-fi? Não. Ela não usa não. Talvez ela tá. Ela tá usando o do vizinho. E o senhor aqui? Vem. Vem. Eu tenho medo de uma tapa no pé do ouvido. Qualquer coisa. Gente, eu tô aqui no centro com o público perguntando se alguém usa wi-fi. Você usa wi-fi? Fora não. De quem? Você ou do vizinho? Do vizinho, é claro. É rápido? É rápido, é demais. Você gosta do wi-fi do vizinho? Adoro. Ele gosta. É voar. Obrigado, Vitor. Vai simbora usar wi-fi. Tá vendendo leite? Ô fé quente. O que é que você faz ou fazia se descobrisse que seu filho... Hein? Se seu filho... Eu não tô... Eu tô no teatro e eu vou molbalar e vou para lá. Ela tá dizendo que aceita. O que é que tem? Até você troca o mundo. Até você troca, não troca? Dinheiro, dinheiro! Ela troca também o wi-fi? Adorou. Obrigado, viu, amiga? Um cheiro. Obrigado. Oi, você usa o Wi-Fi? Você usa? Eu uso. O de quem? O seu ou do vizinho? Do vizinho. É? É errado o Wi-Fi dele? É nada, é lento demais. Tenha vergonha. Além de usar, fica falando do Wi-Fi do outro. Ela não sabe, não. E ele deixa aberto o Wi-Fi dele? Deixo. Oi? Você usa Wi-Fi? Nem. Aí é rápido ou devagar? Hein? Você deixaria o seu filho usar também? O quê? Wi-Fi. Hein? Wi-Fi. Hein? Fica direto. Por isso que eu me abuso. Hein? Wi-Fi. Ele pode usar até o Watch Night. Vou usar quando eu comprar um celular de vergonha. Boa tarde. Boa tarde. A senhora usa o Wi-Fi? Hein? A senhora usa o Wi-Fi? Não, não, não. Nem pretende? Não. Certo. Obrigada. Vamos levar o preço. Se a gente usa o Wi-Fi? É. Usa? O seu ou do vizinho? O dele. O dele? É rápido? É ligeirinho. É ligeirinho. Gosta você? É igual um coelho. Vem. Tem muita gente que usa. Aí fica... Não, não usa não. Eu não sei nem o que é. E sabe... Não sabe demais o que é. Aí fica... Viu? Por quê? Porque usa. Tem vergonha de dizer. Que rouba do vizinho. Wi-Fi. Deixa aberto não. Deixa ele fechado. Senão eles vão usar. Custanhar não uso não. E eu correndo comigo. Que rouba de TV.